E o Ricardo Salles, em uma reunião com o Bolsonaro e também com o Valdemar da Costa Neto, resolveu mandar um recado, o que pareceu aí uma alfinetada no Tarcísio de Freitas. Ele disse que é muito mais fácil fazer estradas, pontes e rodovias do que combater a esquerda. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Um dos que o mais apanhou do seu governo fui eu. Porque justamente estava no dos ministérios cujo objetivo é enfrentar a esquerda. É muito mais fácil, sem nenhum demérito, aqui o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, rodovia do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. É ali que a gente foi, em prática. Então a gente consegue ver, pessoal, que nesse vídeo aqui tem ali a Michele Bolsonaro, tem o Bolsonaro ali no vídeo, né? Dá pra ver também, aparentemente, o Magno Malta, tem aqui o Valdemar da Costa Neto, o Ricardo Salles, falando ali que é muito mais fácil fazer estradas, né? Vamos dar uma olhada de novo aí. É muito mais fácil, sem nenhum demérito, aqui o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, rodovia, do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece. Então disse o Ricardo Salles, né? Eu encontrei esta postagem aqui na rede social Twitter, hein? Onde a Fernanda Salles comentou aqui, né? Fernanda Salles, que é jornalista e colunista do jornal Gazeta Brasil, disse ali o seguinte, abre aspas, Então aí, um duro recado ao Tarcísio de Freitas, né? A gente sabe muito bem que era ele que fazia as estradas, pontes e rodovias. Mas se você que assiste este vídeo, você concorda com o que disse o Ricardo Salles ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.